Agora vamos falar de um projeto sustentável que pode por fim e salvar as nascentes em Cuiabá. Eu mesmo fui conferir esse projeto que é em parceria com o Ministério Público Estadual e a Prefeitura da capital e pretende recuperar mais de 140 nascentes. Olha só que legal! O trabalho já começou e pelo Córrego do Gumitá. Córrego do Gumitá, na Grande Morada do Ouro, até então esquecido pelos moradores. Na época de chuva, sofre com as erosões, mas o projeto Água para o Futuro do Ministério Público do Estado desenvolveu um estudo para a recuperação do local por parte da Prefeitura de Cuiabá. A recuperação das nascentes é feita depois da investigação, aquele que a degradou. Nesse caso, a recuperação caberia ao município, só que vamos fazer em parceria. Nós firmamos um convênio, há um acordo judicial que coloca todas as responsabilidades do município. Então, essa será a primeira pelo projeto, porque o projeto vai fornecer. O projeto de dissipação de energia, de controle de erosão, o projeto de recuperação de áreas degradadas, tudo o projeto Água para o Futuro vai fornecer para o município. O córrego vai ganhar uma estrutura de lazer e contemplação para os moradores da região da Morada do Ouro. Mas ela pode ser visitada, pode servir de educação ambiental e ao lado, que aqui, como é o caso, vamos ter uma área de recriação e lazer e um elevado de madeira possibilitando a visitação dessa nascente. É aquele projeto onde toda a sociedade sai ganhando e, principalmente, a natureza. Nós vamos ter essa nascente completamente recuperada, preservada, para que nossos filhos e nossos netos possam vir aqui e ver água limpa. O projeto será executado numa área de 3 hectares. E, além de toda a estrutura, também vai contar com 2 mil árvores que serão plantadas pela Águas Cuiabá. O projeto foi orçado em 1 milhão e meio de reais e deve ficar pronto até maio de 2018. O projeto do Ministério Público Estadual teve início em 2015. Também busca a recuperação de outros córregos de Cuiabá. Espero que seja a primeira de muitas. São muitas nascentes, quase 150 nascentes.